Procura novos rumos? Quer entender o que mudou no mercado com a pandemia? Precisa de auxílio em vendas digitais ou finanças? Ou nem sabe onde seu negócio deve melhorar? É tempo de desafios para todo empreendedor. Mas tem coisas que só acontecem com você. Por isso é que o apoio de uma consultoria especializada é tão valioso. E é isso que você encontra nessa jornada. Tudo começa com uma consultoria individual gratuita. E então você tem acesso a conteúdos práticos pensados para a sua realidade. Por fim, você elabora seu plano de ação e sai com novos horizontes para o seu negócio. Dê a volta por cima e inscreva-se agora no Recupere!